Eu agradeço o carinho de todos, principalmente do presidente e de toda a diretoria, de ter feito esse convite. São pessoas realmente que me fizeram acreditar nesse projeto e vim hoje do Rio exatamente só para esse lançamento. E sou muito agradecido por essa oportunidade. Até mesmo um pouco mudando de cores, que é o tricolor. Para quem sabe, para quem conheceu, eu vesti a camisa do Flamengo há muito tempo, essa vermelha e preta. Eu até sugeri para o presidente para ver se ele mudasse, mas ele não aceitou. É só brincadeira. Mas agradeço o carinho de todos. É um projeto muito bonito. Tem muitas pessoas envolvidas em cima desse projeto para tentar trazer o CSE para um futuro brilhante. E eu tenho certeza que o trabalho é correto, com seriedade, com profissionalismo, e eu tenho certeza que o CSE não vai ficar somente no Alagoa. Vai cada vez mais buscar os sonhos maiores, que é uma oportunidade, de repente, de disputar um campeonato brasileiro. E eu, com todo o carinho que eu tenho por esse clube, e confio nas pessoas, quem sabe até futuramente trabalhando junto, não sei aonde ainda, se como diretor ou como treinador um dia, mas é uma coisa que eu tenho muita fé nessa diretoria e tenho confiança. E agradeço o carinho, principalmente, de todos vocês, porque é uma grande oportunidade, é um grande sonho. E, para mim, como ex-jogador, eu fico muito agradecido que o clube abriu a porta como essa. É uma grande oportunidade também, não só para vocês, torcedores, de estar próximos, de estar incentivando o clube, e saber realmente de perto, como foi apresentado pelo Lucas, todo o detalhe de você poder dar a oportunidade de fazer boas contratações, até mesmo de cobrar à diretoria bons resultados. É uma troca de carinho, né, do torcedor junto com o clube. Eu acho que é uma grande oportunidade que está surgindo. E vocês de Alagoas, que eu já tive o prazer de jogar para alguns clubes daqui, vocês são muito apaixonados também pelo futebol, vocês acompanham, incentivam e enchem os estágios. Eu já sofri muito para ganhar de alguns clubes aqui de Alagoas, mas eu sei como é difícil jogar aqui. Então, é o que faz a diferença. Vocês, torcedores, que vão ajudar esse clube a crescer. Então, eu agradeço de todo o meu coração essa oportunidade. Tá bom?